Grandes destaques aí também da competição, de outros goleiros, claro, mas agora ele tá... Lançamento na frente, Renatinho! Gol! Restando 17 e 31, Gurgel escorregou, foi bem o Daniel, viu bem o Renatinho, que saiu na cara do gol, aí ficou difícil pro Deivão, categoria do canhoto Renatinho, Penteou, mandou pro fundo da rede, sai na frente o Joinville, como mandante, um pro Joinville, zero para o Cascavel, Fabinho! O time do Joinville retomando momentaneamente a segunda colocação, aí o Deivão já aparece na quadra de ataque, já vem pra bomba de longe o Willi! Que bomba do Deivão, os goleiros artilheiros, Gurgel deixando bem aberto ali com o Edmar, Ele que solta pelo meio, Gustavinho, de longe o Willi! Tanto baixo, cai, faz a defesa o Willi, mais... Bola aqui embaixo, aparecendo e de volta a quadra com a número 11, o Dieguinho, aí o Kevin, tropeçou na hora errada! Triscar na trave, quase sai o segundo gol, o Vandinho liga! Gurgel mandou por cima pro Hernandes! Gol! Hernandes! Que bola do Gurgel! O Xuxa tentou adivinhar, achou que o passe era pra trás pro Carlão, artilheiro da Liga! E aí o Hernandes ficou na boa, pegou num sem pulo, pegou! Bonito demais o Hernandes! Tudo igual! Na Arena Albertina Salmon! Um para o Joinville! Um também para o Cascavel! Que lindo gol! Aí o Carlão! Feito o lançamento na frente, a bola bateu nas pernas do Léo, sobrou atrás, boa bola! Dani Schreis! Ganhou a posse e já jogou rápido! Johnny! Buscando o outro lado do gol do Willian! Quase sai a virada! Agora por favor, o equipe do Melinho precisava ficar com mais posto de bola! Vai ser um pouco mais do Cascavelinho! Meio, Kevin segura, tenta encarar a marcação, não consegue, não passa ali pelo Vandinho! Aparece pra jogar o Dieguinho, tabela bonita! Ali da marcação, o goleiro Willian! Porque deram espaço o Dieguinho aberto! Exatamente, tem que chamar atenção, ele tá vendo de frente, né? A sua marcação tá dando espaço e a equipe do Cascavelinho chegando! A jogada! O Caio foi bem bom, ele empolgou bonito ali o Edmar! E depois o Deivão chegou rachando! Depois que a bola... Depois da boa jogada do Xuxa, melhor dizendo! E o Deivão chegou rachando ali o Caio! Falta cartão amarelo! E as intensidades chegando ao meu aniversário! Daqui o início é o que a gente continua dizendo! Gesé com espaço, Gesé par! Jogada de pivô! Teve espaço, queimou pro gol, foi Tibi! Com posse de bola pro time de Cascavel! Aí o Gesé! Passa a jogada ali com o Edmar, Edmar passa! Gesé pro Edmar, tem o Gustavinho do outro lado, ele pá! Precisa aí, o Eduardo... Tentativa de saída, saiu errado! Pepita bate, Deivão! Aí, corta! Já cobrado lateral, o Johnny tem espaço! O Willian, espetacular! Voltou o Hernandes, corta a defesa do Willian! Fenomenal a defesa do Willian! O que jogo é esse? Restando nove e onze! Pepita encarou bonito, bate, Deivão pegou! Voltou, Pepita, Deivão tá vindo! Jogo com Daniel! Pepita trabalhando com Daniel! Nas costas do Hernandes! Pepita jogou no meio, tem espaço!